Pessoal, vamos falar da meta, o novo nome do Facebook, né? A empresa teve um prejuízo magistral no pregão de ontem, caiu 23%, evaporaram no ar 200 bilhões de dólares em um pregão. Olha que coisa, foi o pior tombo que já aconteceu com uma ação em um dia, hein? Vamos entender por que está acontecendo isso. Essa notícia foi sugerida por Apendicite, Tiago Souza e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, pois é, foi uma tragédia ontem para quem tem ação do Facebook, da meta, agora chama meta a empresa. Perda de mais de 200 bilhões em um dia, 26% de queda. Realmente um absurdo completo. Tanto que o Zuckerberg, lá, o homem lagarto, deixou de ser top 10 rico do mundo, né? Caramba, o cara ficou praticamente igual a mim e você aí, praticamente um pobre. Agora, estou de brincadeira, né? Evidentemente, continua absurdamente rico. Não tem nem comparação. Mas, enfim, de qualquer forma, foi um baque para o cara, né? E por que isso? Por que o Facebook caiu tanto de valor? Um dia, sim, né? Bom, na verdade, foram duas notícias ruins que o pessoal teve ontem. A primeira notícia ruim é que o Facebook, pela primeira vez na história dele, ele perdeu usuários, né? Se você olhar a história do Facebook, é realmente impressionante isso. Eu juro para você que eu não imaginava que seria assim, porque a verdade é que eu tenho usado cada vez menos o Facebook. Eu cheguei a usar durante um tempo muito grande o Facebook. Aliás, eu devo ao Facebook o fato de ter me tornado um libertário. Foi discutindo com o pessoal lá nas páginas, nos grupos de discussão do grupo Libertarianismo e outros grupos próximos ali no Facebook, que eu entrei em contato com o libertarianismo e a partir daí estudei o assunto e coisa e tal e me tornei um libertário. Então eu devo isso ao Facebook. Mas a verdade é que pouco depois disso, até o próprio grupo Libertarianismo foi cancelado pelo Facebook e um monte de outras pessoas que eu gostava foram canceladas no Facebook e no final das contas eu não via mais motivo para voltar lá no Facebook. De vez em quando eu vou lá, comento alguma coisa, boto algum negócio lá, mas a verdade é que eu não sei se eles contam ainda como eu sendo um usuário ativo, mas o fato é que eu não tenho ido muitas vezes lá não. Enfim, o que aconteceu, mas isso é uma coisa pessoal minha, eu tenho visto o Facebook murchar há muito mais tempo, mas aparentemente agora foi a primeira vez que em nível mundial o Facebook perdeu usuários. Ele vinha, apesar de tudo isso, ele continuava ganhando usuários ativos no mundo todo, mas agora dessa vez foi a primeira vez que ele perdeu. Isso quer dizer o quê? Provavelmente quer dizer que atingiu um topo. É lógico, como todo mercado existe um máximo que você chega lá, então provavelmente o Facebook agora está enfrentando a concorrência de várias outras empresas, embora tenham empresas muito parecidas com o Facebook, como Minds e algumas outras, mas você tem também outras empresas de mídia social que não necessariamente são iguais ao Facebook, mas que você acaba compartilhando o seu tempo da mesma forma. Eu tenho sido muito mais ativo no Twitter, no YouTube, o Facebook mesmo eu não uso, o Instagram eu confesso para vocês que eu tento usar, eu faço força para usar, mas eu não consigo gostar do Instagram, então eu sei que é importante, eu sei que muita gente gosta, mas eu acabo não sendo muito ativo lá também, é Twitter e YouTube mesmo são as redes que eu, as minhas drogas de escolha em termos de rede social, né? Mas enfim, no mundo todo parece que bateu no máximo o Facebook, isso é uma coisa que a gente esperava que acontecesse em algum momento, e realmente é impressionante que esteja acontecendo agora. Se você olhar, o mercado americano já vem caindo há algum tempo, o mercado brasileiro vem caindo também há algum tempo, mas aquele negócio em termos de mundo como um todo ainda estava subindo até esse último quadrimestre, último trimestre, desculpa, do ano passado, quando teve a primeira queda, perdeu um milhão de usuários no mundo todo. É praticamente nada, né? Porque são 209 milhões de usuários, caiu um pouquinho, eu não sei se eu tenho um número exato aqui, mas de qualquer forma houve uma diminuição, e isso fez com que os investidores temessem que houvesse algum, que chegou a um topo, que não vai crescer mais o Facebook, o que é uma possibilidade, né? E a gente está falando do Facebook, tá? O Instagram continua crescendo, continua aumentando, o WhatsApp também continua aumentando, são plataformas excelentes que pertencem à mesma empresa, mas o fato do Facebook ter estabilizado, e essas outras plataformas também têm lá os seus problemas, e isso pode estar indicando uma coisa ruim para os empresários, né? Inclusive, a outra notícia ruim foi que a empresa, ela abriu que deve, está esperando um rendimento menor daqui pra frente, então pronto, o motivo pro Facebook ter caído tanto assim foi esse, foi puramente econômico, o pessoal que investe no Facebook, tá atrás de dinheiro, percebeu que pode ter, a coisa pode ter diminuído de força, pode não estar mais conseguindo lidar com o resto, então, não tem problema, eles foram lá e viram que vão alocar melhor o recurso que estava investido ali, né? Agora, o que eu quero chamar a atenção pra vocês, é que, é lógico, o jornal aqui, o Globo, não deixou de falar de, ah, que o Facebook está envolvido em escândalos, e o Facebook Papers, aquele negócio, aquele monte de coisa que não tem lógica nenhuma, aquele pessoal dizendo, não, porque o Facebook manipula a sua cabeça, ele faz você pensar de uma forma e radicaliza as pessoas, o que não tem lógica nenhuma, né? Esse pessoal está reclamando, por quê? Porque a mídia tradicional fazia isso há 200 milhões de anos, eles sempre fizeram a cabeça das pessoas. Aí agora, você começa a ter pessoas que se guiam pela informação descentralizada, cada um por grupos diferentes, porque ao contrário da mídia descentralizada, que só fala uma mensagem só pra todos os clientes, quem entra no Facebook, se você gosta de socialismo, você vai entrar nos grupos socialistas, quem vai te fazer a sua cabeça são os socialistas, se você gosta de libertarianismo, você vai pro grupo libertário, quem vai fazer a sua cabeça são os libertários, e por aí vai, se você é conservador, vai pros grupos conservadores. Então, cada um vai pra um sentido diferente, pra mídia tradicional isso é um absurdo, você está fazendo a cabeça das pessoas? Não, eles estão fazendo a mesma coisa que a mídia tradicional fazia, que é influenciar as pessoas, influenciar, meu amigo, meramente você conversar, você está influenciando com quem você está falando. Mas é lógico, a pessoa ir neste caminho depende muito mais dela gostar disso do que do seu poder de influenciar a pessoa, no final das contas. Então, é uma lorota esse troço, não tem lógica nenhuma, mas dá pra ver a mídia tradicional aqui achando que não. Tá vendo? O Facebook está caindo, porque ele não combate fake news, porque é uma mídia ruim, dá pra ver o pessoal lá no Globo torcendo, tomara que quebre, tomara que quebre. Pior que eu vou falar pra vocês, o Facebook tomara que quebre mesmo, porque de tanto que eles cederam pra esse pessoal globalista, esse pessoal que tem que censurar tudo e coisa e tal, tomara que quebrem mesmo. E não para aqui, né? A torcida do pessoal por quebra de mídia social, de rede social, também bateu no Spotify. Olha aqui o jornal O Povo falando. Neil Young e Joe Rogan. O Spotify perde 2,1 bilhões em valor de mercado. Aliás, isso é outra coisa, né? Se você olhar esse gráfico aqui, todo mundo perdeu dinheiro no mercado de tecnologia. Todo mundo perdeu. Então, tenha isso em si em mente, antes de mais nada, né? E aí eles estão falando aqui, não, porque foi o Spotify que quis manter o Joe Rogan, que é um cara que fala fake news, e não sei o que lá, e isso agora está pagando preço por isso, com o valor das ações caindo, e coisa e tal, e coisa e tal. Mas, quando você vai ver, na verdade, esse negócio aqui, quando você vai ver exatamente o que aconteceu nisso daí, de fato, o Spotify perdeu o dinheiro aí, perdeu, como eu falei para vocês, todo mundo perdeu, a bolsa americana está corrigindo com muita força. Então, só que não foi o banimento, não surtiu nenhum efeito. Por quê? Porque as pessoas não foram para outras plataformas. O Spotify perdeu usuários? Perdeu como vários outros perderam também. Se você olhar aqui, Amazon Music perdeu muito mais, perdeu 24% a mais de usuários de downloads do aplicativo do que tinha antes. Então, o Spotify perdeu? Perdeu, mas não está muito longe dos outros, não. Se ele tivesse perdido, e os concorrentes tivessem aumentado, você poderia dizer, ah, não, realmente, então o boicote do pessoal contra o Joe Rogan funcionou, o Spotify está sofrendo, mas não é isso que está mostrando. está mostrando aqui, houve uma correção natural do mercado, e para uma série de outros problemas. Veja, esse caso do Meta foi particularmente pior, mas outras empresas estão corrigindo também, porque a bolsa americana como um todo está corrigindo. Então, o fato é que como os outros sistemas não tiveram aumentos, quer dizer que, ah, não, aquele pessoal aí, a menina gorda de cabelo roxo que boicotou o Spotify, amigo, não ferre diferença nenhuma no final das contas, como geralmente não faz diferença esse tipo de coisa. E veja, eu não sou contra o boicote, não. Eu acho que você deve boicotar mesmo as coisas se você não se sente confortável usando elas. Mas lembra, o boicote não é uma forma de você como usuário atingir a empresa. É uma forma de você como usuário se sentir mais íntegro, se sentir, olha só, eu não estou consumindo produtos daquela empresa. É uma coisa perfeitamente razoável de você fazer, se é nisso que você acredita. Eu acho uma besteira. Como eu falei para vocês, uma coisa que eu acho que é uma perda direta é esse negócio de censura. Isso não tem lógica nenhuma, não tem nenhum motivo para estarem penalizando o Spotify ou o Joe Rogan. Quem está saindo também do Spotify, dá para você ver também, olha só, Neil Young, a outra mulher lá, que eu já até esqueci o nome dela, aí agora parece que o Crosby, Steele, Nash e Young, que era uma banda que o Young fez parte uma época também, está querendo sair. É um monte de velharia que já está fora de evidência. Ah, o Rod Stewart, um monte de gente, cara, de anos 60, anos 70, já não faz uma música decente há mais de três décadas. O pessoal perdeu relevância, está aproveitando esse episódio, olha, fala do meu nome aí também. Acho que é muito mais para isso do que qualquer outra coisa. Realmente, essa queda desses serviços não tem nada a ver com boicote ou não boicote, embora eu mantenha a minha opinião. Eu acho que no futuro, empresas que censuram, empresas que limitam o discurso nas redes sociais, vão se dar mal. Principalmente porque, como o Facebook já percebeu, o grande problema do Facebook que eles colocaram lá é agora tem muita concorrência. O Facebook houve uma época que ninguém concorria com o Facebook, agora tem um monte de empresas. Então, não precisa nem ser uma empresa, aquela empresa que bate no peito e fala liberdade de expressão. Basta ter uma outra empresa também que o cara já começa a pensar assim, não, peraí, se eu atochar aqui na censura, o pessoal vai para outra empresa ali. E pronto, já resolveu o problema. Olha que beleza. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.